Oi, amores! Lindo e abençoado dia. Gratidão por estar aqui no canal Harmonia of Day, no qual eu compartilho, medito vida, quando você trabalha as mudanças de crenças e subconsciente, que a harmonia para esse equilíbrio são os olhos essenciais. E eu gosto muito de falar sobre as emoções e os olhos essenciais. Então, são através das suas emoções. É claro que eu tenho que conversar. Opa! O lindo ele trazer alegria, ele é o olho da transformação, do poder. Por quê? Quando a gente decide fazer alguma mudança no nosso dia a dia, nos nossos padrões mentais, vai vir um bloqueio do nosso subconsciente. A alegria também faz, esse olho vai trabalhar. Mas o que eu falo assim, quando eu...